Neto de italianos e nascido em uma família humilde, Ronald Golias era filho de Conceição da parecida Rayol Golias e Arlindo Golias. O pai, fã do artista Ronald Coleman, resolveu chamar o filho do mesmo nome. Sua estreia nos palcos foi aos 8 anos de idade, como artista amador na escola Dante Alighieri, em São Carlos. Golias não gostava de ser chamado de São Carlense. Ele se intitulava Carlopolitano, que também é gentilico latino de quem nasce em São Carlos. Mudou-se para São Paulo em 1940, trabalhando como alfaiate e funeleiro, e começou a praticar natação no clube de regatas Tietê, onde posteriormente entraria para o grupo Aqualucos, um dos precursores em espetáculos aquáticos no Brasil. Por sugestão de Golias, as apresentações passaram a ter uma parte com diálogos. Suas performances com a trupe acabaram por levá-lo a participar do programa Calouros em Cena, da Rádio Cultura. Na década de 1950, com o fim dos programas produzidos pela emissora, Golias passou a integrar a equipe de artista da Rádio Nacional. Foi então que conheceu Manuel de Nóbrega, que em 1957 o convidou a participar do humorístico A Praça da Alegria, que estrearia naquele mesmo ano pela TV paulista. O programa apresentou o começo do sucesso do comediante na TV, onde Golias interpretava o inquieto pacífico. Com a fama, Golias também entrou para o cinema, porém sua agenda lotada causava dificuldades em conciliar os compromissos. Ainda na televisão, Golias foi um dos destaques da família Trapo, programa exibido pela TV Record entre 67 e 71. Em 79, ele fez o seriado Super Bronco na Globo, mas o programa não deslanchou. Nos anos 80, realizou o humorístico Bronco na Bandeirantes. Entre 1990 e 2005, integrou o elenco fixo da Praça Nossa no SBT, interpretando diversos personagens. Nesse meio tempo, também participava na mesma emissora dos humorísticos Colinha do Golias e Meu Cunhado. Em 2004, Golias passou por uma cirurgia para a colocação de um marcapasso. No mês seguinte, foi internado com um coágulo no cérebro. Desde então, seu estado de saúde se agravou. No dia 27 de setembro de 2005, ele morreu por conta de infecção generalizada em São Paulo.